Vamos lá, vamos lá meu queridão, vamos lá zerar mais um game, dessa vez estamos com um game clássico aqui, velho. Pô, Wolverine, cara. Wolverine, mano. Vambora. Uma horinha de gameplay, fechou? Uma horinha de gameplay, uma horinha por vídeo aí, né? Bora, velho, já tá tudo traduzido, bonitinho. Espero, né? Pelo menos o medo tá, aqui não tá não. Pelo menos o que eu faço, pelo menos as pessoas que ainda estão vivendo depois que eu estou terminando, eles dizem isso. Tem muito tempo que eu não jogo isso, velho, muito tempo. Papo de uns 10 anos aí, velho. Eu lembro que eu tinha minha GTX 550, velho, pra rodar isso aqui. 550 não, eu tinha a minha... 8400 GS, velho, que eu rodei esse jogo, velho. Tem muito tempo, mano. 8400, pô. Tem mais de 10 anos, velho. Vai ter sangue pra caramba, velho. 8400, pô. Todo mundo me chama Wolverine. O rapaz aí tá baixo, hein? Caraca, o rapaz aí tá baixinho, velho. Meu mal tô ouvindo. Já tá a música, calma. É isso aí que nós queriam ver no filme, cara. É isso que a gente queria ver no filme do Wolverine, mano. Eu não tenho que lembrar muito de qualquer coisa. Na África. Nervoso, me? Você se sente nervoso. Besser do que você se sente, é o que nós sabemos. Descubra a zona, vai chegar. Parece aquele cara de chapéu ali, hein? Não é o cantor lá, velho? Não é o cantor lá? Ou esses caras, velho? Eu vou ter que mexer no som do jogo aqui, hein? Comentar ali. Aqui tá alto pra caramba. Não, calma aí, velho. Tem umas... Caraca, olha o barulhão do menu. Eu tenho umas coisas baixas e tem umas coisas altas, velho. Olha o volume da música. Feito sonoro. Sonoros, né? Tá ok, velho. Isso é coisa do jogo. Tá alto pra caramba aqui, velho. Que isso, meu parceiro. Que isso. Bora matar os africanos aí, porra. Tá maluco aos ferimentos, velho. Você é brabo demais, velho. Ah, perdeu o bracinho, perdeu o bracinho ali, velho. Não dá pra segurar o cara, velho. Não dá pra segurar o cara, velho. Não dá pra segurar o cara. Cara, olha os ferimentos, velho. Os ferimentos aparecendo tudo. Caraca, olha isso. Tomou uma lapada nas costas. É pra segurar, tipo, agarrar o cara. Será que não tem como? Ah, é o C, ó. Beleza. Tô gostejando, não sei porquê, velho Nem tô com sono Opa Vou tomar um banho ali, mas já que tem aquilo Ah, vambora Que isso, velho Que isso Aprendendo golpes novos aí, velho Ah, meu parceiro O E, ele pula no cara, velho Vou ver só Mas eu vou usar muito isso, velho Mano Uma parada aqui, velho Tá bom, né Relaxa Olha que o pai agora vai Tapar de todo mundo Faz altos combos aí, ó Dá pra quebrar que eles vazam ali, hein? Fera Sentido fera, né? Ah, é um sentido fera Tá bom Tem pulo duplo Mano, vai arrebentar todo mundo aqui, velho Nosso cara lá embaixo já, ó Vai embora Vai embora daqui Pronto Nível 2 Nossa, tá quase que eu caí, velho Peraí É isso, cara? É isso, cara Que isso, mano? É o brabo, porra Dá moral, mano Exagero, velho Eu vou abrir ele, porra E vai rolar uma batalha, hein? Ó Tô vendo os negócios que ela destaca aqui Ah, vamos falar nesse cara, velho Caraca Ô, louco Caraca Caraca, eu fiz sem pensar aquilo ali, velho Matei o cara rapidinho Não durou nada, velho Eu acho que aquilo ali era pra ter rolado uma batalha ali, né? Eu acho que ali era pra ter rolado uma batalha, mas não rolou não, velho O cara tá com arma, porra, é isso? Já era, né? Deixar alguma coisa aqui Aqui, ó Não pegar, né? A gente já pega tudo, velho Não deixar nada pra trás Caraca, mano Aquele cara não deu pra... Não durou 5 segundos, velho O que é isso? O barulho de alguma coisa pesadona Vocês vão cortar na porta, velho A corda, quer dizer Que isso, velho? Eu sou muito apelão, velho É fora É muito apelão, velho É muito apelão, mano É muito apelão, mano Tá, certo? É poça É muito apelão, velho A verdade é muito apelão É muito apelão, velho O E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Nossa, mano Olha Olha como é que eu fiquei Que isso, mano Na moral, na moral Pesado, hein Olha Ah, eu vou destruir o restante E tira pouca vida E aumenta muito O ferimento, velho Não, não vou morrer aqui não Espera aí Opa Ah, meu Vai que eu me matei aqui, velho Mas foi por uma boa causa Olha lá, aguardo Ah, bugou, agora vai aparecer a camisa, velho Caraca, velho Na moral, velho Olha isso, velho O cara tá todo machucado, velho O cara tá todo machucado, todo ferrado, velho Só a carcaça, olha isso O ferimento disso, velho Seven E aí As mulheres vêm por aqui, pessoal! Caraca, o barril estudou no cara, o cara virou só um Kotoko. Nova habilidade, giro de garras. Senão é que eu sinalo. Ah, perto do esquerdo aqui. Moral. Bracinha, ae, porra. Os caras não tem chance não, velho. E o cara tá tudo ferrado, velho. Vindo pra cima. Por que os caras não botam uns ferimentos nisso no GTA, velho? Isso é incrível demais o cara tomar bala e for o buracão não, velho. Pô, tá muito fácil, só se eu soubesse eu tinha botado no difícil, cara. Então desafia mais aí, pô. O Wolverine é muito apelão, velho. Ah, tem que ter alguma coisa aqui, velho. Ah, tem um cara aqui, velho. Tá só também, né? Pera. Ai, para com isso, pô. Não me assustar, não. Opa. Você encontrou um boneco de ação clássico do Wolverine 1 a 1 de 2. Eu tenho que achar outro boneco ao destravo o uniforme dele. Bacana. Vê que isso não vai ter nada, né? Pera ali. Ai, deixa eu ver se o gráfico tá no máximo. Ou se o gráfico realmente é esse aqui, cara. Nível de detalhes baixo. Ah, chegado. Aumentar, né? Não sei se isso aqui é para aumentar o nível, mas... Tô tentado, velho. Ah, não tem opção, não, velho. Aqui. Ah, aqui. Tá, isso é mole pra gente, velho. Isso aqui é mole pra gente. Tá tranquilo, tá tranquilo. Ô, louco. Que tu? Chukua? Os caras sem entender nada, velho. Eu tô com você aqui, velho. Pera. Miko-hai! 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 Eu acho que você pensou que você foi sorte. Mas, por que eu não estou surpreso? Esse é Logan, checkindo. Logan! Tá vivo depois de um cidadão de caixa de avó. Por que não estou surpreso? Eu estou aqui agora, senhor. O piloto tá aqui, mas ele morreu. Não tem o signo do resto dos equipe, Eles parachutaram fora, mas foram escatado Como é o Victor, senhor? O seu irmão está bem Vem com ele em um templo no norte da sua posição Você também vai arreglar essa área com o C4 que ele está carregando Roger, vai para o 1-0 Ih, tanto de maluco aqui, que isso? Ah, olha quem está aqui O cara brotou do nada Olha, me matou ainda Vagabundo Ah, matei de novo, do meu jeito Não é o jeito desse cara não Não é o jeito desse cara mesmo não Caraca Eu nem vi aquilo, cara Só lancei ele O cara caiu daqui? Ah, o cara é eu, cara O cara não caiu a mora-vida não, velho Só buguei, hein? Acho que eu buguei ali, velho Normal, normal Nossa, velho Buguei demais, velho Ainda fui em câmera lenta ainda, só para ver Com mais detalhes ali Com mais detalhes ali Moral Ah, é? Ah, agora eu vou fazer de propósito Espera aí, vem cá Ah, vem cá, vem cá, vem cá Espera aí É pra lá Agora eu vou te jogar esse negócio de propósito Ah, não ficou não? Olha lá Quando eu quero fazer, eu não consigo, velho Consegui Caraca, velho Qual a chance desses caras? Fala pra mim Dá esse zero, cara Ah, lógico que vai ter gente aqui, velho Pronto O cara é suicida demais, velho O cara tá matando geral Se curando sem parar E os caras não desistem, velho Vai pra cima Só vai pra cima Não tem amor à vida, não Tava na hora já, né? Que porra é essa de câmera lenta, velho? O tutorial é um chato, velho Não, posso esquivar Tome, pulei nele Olha o dano desse cara, velho Não sei desviar, não, velho Furar, né? Ah, entendi, entendi Rapaz, olha o tapa desse bicho, velho Na moral é oito dano, velho Quando ele bater, eu pulo nele, velho O esquema é esse, velho Aprendi o esquema já, velho O que é isso que ele tá fazendo? Nossa, velho Ah, pra mim ele tava distraído, velho O que é isso? Tamanho de pedra que ele catou, velho Tamanho de pedra que ele catou Que isso, tomei de novo, velho Deu tempo nem de levantar, quase que morri agora Ah, mano, o cara não tá despiando pro lado, velho Olha o cara, velho Olha o próximo passo Que isso, velho Quase que eu morri, velho Caraca, ele... Tá muito mal a esquiva, velho Eu não tô conseguindo Saber que não ia tá se virando aqui assim, né? Já era Ah, Luke Eu tô no ponto de encontro, mas não tem signo de creed Nós perdemos a comunicação com ele há um tempo atrás Mas nós ainda estamos atrapalhando ele, movendo pelo rio Olha, Logan, esse é o Wraith Parece que o seu irmão já armou a área com explosivos Eu vou cair de lá fora antes que ele brilhe Você ouviu o cara, Logan? Encontre um caminho fora da roca e saiba no rio Você não tem muito tempo Eu vou cair de lá fora da roca e saiba no rio Eu tô do lado do negócio Calma, não tô mais O que morreu? Ué, ali vem, né? Ah, tem um cara ali, ó Mas não dá O que eu vou fazer? Ah, puxar pra frente É, mas Será que ele vai fazer assim, não? Pular em cima desse negócio? Dá, né? Vamos pular Ah, tem outro ali, pô Tem outro aqui, ó Ah, dano é mole, velho Você quer um pedaço de mim? Opa Tentamos aqui Bora Que isso, cara Eu vou cair de fogo, não é não? Deixa eu ver o negócio aqui, velho Pulsou, velho Caraca, velho Tá muito tranquilo isso aqui, velho Fica muito fácil, velho Olha, ele cair na água, hein Ele cair na água, ali, cara Foi por pouco O que é isso? Caraca, as cutscenes, mano Feia na qualidade, cara As cutscenes feia pra caramba Olha lá Deixar o gráfico do próprio game Tipo, a cutscene já é no gráfico do próprio game, velho Deu pra perceber ali, mas Qualidade muito baixa, velho Isso pode não, velho Ah, não Eu tô nem cheio o negócio E não me spara não, velho Ele está morto O que é que você está esperando, hein? Vamos lá, vamos fazer isso Caraca, velho Eu não precisava de ajuda Eu sempre estava melhor nessa parte do que você Sim, a cutscenes parte O dia vai chegar, velho Eu não vou sempre estar lá, para te ajudar Não se preocupe, você é o mesmo que eu Você ainda não conhece O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, por que você me enlou? O que é isso? 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 E isso? Como é que eu defendo? O que é que anda aqui? Ah, usei. Vai dar bagunça agora. Vai dar bagunça. Ah! E aí? Ah! 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 Olha a cara dele aí, porra. Hum, tá tudo moído ele, velho. Como que tá fazendo isso aí, né, velho? Tudo arrebentado, velho. Tô descendo a porrada nele, parece que sou eu que tá apanhando. Tá vendo um negócio aqui, velho. Ai, a porra, velho. Oh, é, mano. Finde isso aí, velho. Caraca, eu não consigo defender, velho. Que isso, cara? Ai, teu porra. Morre agora não pra ver. Aqui tem outro. Ai, de novo aí, porra. Cadê? Tem mais um ali, ó. Boa. De novo ele tomou mais uma, velho. Olha só, ele tá roubando, velho. Esse cara tá roubando, velho. O que é isso, cara? Matem ele. Não é possível. Matei, velho. Explodir três barrilzones nele. Tô usando um negocinho ao meu favor ali ainda. E lá tá eu. Tendo esculachado na cutscene. Logonzão, como? Tomou uma postada nas costas. A postada nas costas. Na moral, o cara tá com um poste, velho. Ficou lá isso aí, velho. O cara tá com um poste, velho. O que se faz, não? Quebrou a garra ainda, velho. O que é isso? Eu sempre era melhor nessa parte do que você. Agora... Onde foi a senhora? Por favor, Kayla, não se acima. Você está bem. Você está bem. Não, Logan. Ela não está. Estrela. Eu vim para te ensinar. Você sabia que ele estava chegando? Víctor's apetite se tornou muito público. Temos que ele se confiar. Ele se sentiu desesperado. Ele se tornou AWOL. Ele disse que ele está chegando para todos nós. Então você não veio para me ensinar. Você vim para salvar sua própria. Ele matou Wade. Mas você deveria ser o próximo. O que é o seu plano, Capitão? Eu vou encontrar ele e matar ele. Você já tentou. Você não pode lutar, Logan. Você sabe que não pode. Mas... Há outra opção. Eu posso dar-lhe as ferramentas para derrotá-lo. Eu posso te promete duas coisas. Você vai sofrer mais dor do que qualquer outro homem que poderia endurecer. Seus pedos serão encoladas em Adamantium. Quando estamos terminados, você vai poder lutar qualquer coisa. Se você viu o filme, sabe muito bem o que acontece aqui, velho. Onde você lutou? Onde você lutou, meu irmão? Onde você lutou? 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 Estou, Capitão. Meu irmão. Minha responsabilidade. E minha comandade. Onde você lutou? A operação foi um sucesso. Mas ele não pode ser confiado. Nós temos o seu DNA para o weapon 11. Terminá-lo. Mas o cara tá puto, velho. Vambora, velho. Tamo com o Adamantium agora. Botaram o Adamantium na gente. Todos na linha! Vá! 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 Targets contém em seu Lab 2. Todas as unidades convergem. Vá! 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 Pode,�r. Vá! C громде! Vá! Tchau! Queres! Vá! Umbridge ! Veja! Tá bom. Caraca, eu não adoro, cara. E aí Eu tô noído aqui não é isso? O problema vai morrer aqui, velho. Caraca, dá pra ver até o dente do cara, velho. Olha, o cara tá todo arrebentado, velho. O que esse negócio aqui de... Aqui, velho? Tem pontos, né? Vou colocar esses pontos na... Tá o dano da garra, né? Apertamos tudo já, velho. Psagenos. Reflexo. Pelo menos aqui a gente vai prendendo aqui. Não, não. oi 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 lada oi a oi 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 Olha o ninja. Na cara, esse cara é o ninja. Acha que. Fácil. Fácil. Jogando. Fácil. 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 Cuidado, moleque! Ué, deixei o cara lá embaixo, velho! O cara fugindo? Toto coro gota puto, velho! . Stop! . . . . . . . . Não, não, não! vamos com a gente O que é isso, velho, torturar o cara aí, velho O que é isso, ele trabalha Ah, porra, tá mais esse cara aqui, velho Dovo esse cara aqui, velho O que é isso, espere, velho Ganho dois pontos de habilidade, bora usar logo Não dá mole, não Bom, usa logo. Deixa eu ver. Vamos colocar na garra. Na garra, não. Flúria? Saúde? Vou juntar mais, hein? Dois é muito pouco. Vamos juntar mais. Não há muito tempo. Você foi adestuado com um poesão enquanto você estava no tanque de adamantium. Eu posso te ajudar, mas primeiro você tem que vir para o meu laboratório. Eu vou unirar a porta para você. Mas fique cuidado. Eles enviaram esquadros. O que é isso? O que é isso? Você ainda está morto. O que é isso? O louco. É um tipo de fera, né? Ativando o cloque agora. Ah, esse cara roubando já, velho. Tá, Jay. Esse é hack, tá? É hack, pô. Isso não pode não, velho. Isso aí é ilegal, velho. Ativar o selfless. Já foi, velho. Já foi, velho. Até mesmo se eu não vejo, eu posso te sentir. Eu vou te saja, velho. Teste eu sou. Não posso te sentir. Isso. Não, por favor. Eu não vejo. Não, não pode. Eu não vejo. Não, não tem o problema. Eu não vejo, velho. Eu não vejo. Agora eu اورo aqui o que é isso. O que pode acontecer é que esse bichão acordar aqui velho. Mas deixe-me informado se esse testemunho... Fique em posições! Fique em frente! Fique em frente! Fique... E quem me pauta... Você quer testarmar isso? Eu saberia acho que é mas alguma coisa? Caraca! Minha vida! Pelo menos vai ser fácil. Esturei os barril nele, velho. Tranquilo. Tranquilo, velho. Vou jogar a luz na cabeça. Esturei os barril nele. Então, os soldados que foram dentro não têm o porto de volta. O barril nele se tornou incrivelmente forte e quase imperfeuoso ao dor. E também consumiu... Muitos trabalhos... ...muitos 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 trabalhos... ...quecara só no lugar. Ter ataque de fogo até nos aproximarmos. Cara novo aí, velho. Coração do cara, velho. ...muitos trabalhos no lugar do Weapon X. Ele deveria ser uma verdadeira batalha. Vou botar outra aqui, velho. Pera aí, velho. Se eu girar claramente essa porta vai fechar, velho. Vou dar uma parada, velho. A gente tá acostumado com um jogo assim, né, velho? Tranquilo. Vem cá, velho. 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 Eu não teria acreditado se eu não tivesse visto com meus próprios olhos. Um homem foi levado hoje que poderia teletransportar. Eu vou ali, velho. Aí eu vou. Imagina o potencial militar militar de habilidade. E o que se existem outros com até mais poderes? O que é isso? Para, o que é isso? Ah, quer saber que se dá, né? Eu vou pegar nada não. Vou embora, velho. Vai jogar de novo aí. Ih, caramba. Quase que eu tomo, hein. Quala, velho. Ficou pouco ali, hein. Hum, achei a doutora. Então, você é meu antigo guardião, hein? Eu só quero ajudar... Espera! Você não entende! Eu quero parar as atrocidades que eles estão cometendo aqui. E eu estou começando com você. O que é isso? O que é isso? Ele vai deactivar o bioenzyme. Ok. Faça. Você está seguro agora. Se você for para o labo de biomecânica, eu vou reparar sua habilidade de cura. Olha lá, ficou dolorido. Ei, Doc. Isso parece ser uma caixa. Eu vou deixar você agora. E eu não tenho nada a se preocupar. Eu trouxe suas coisas. O que é isso, velho? Um laser ali? Olha os objetivos. Preciso do fator de cura de volta, né? Opa. Esse aqui? Destruição, aumenta a sua cura máxima. Ok. Ficamos aí, né? E olha. Tá pegando aqui... Nivesse! Trudei troapa. Outro quanto celebrities. Demanda a sua vez. João cara para amanhã, né? D gemela. Tomei. Excitação. Para dificuldade, os maus 大idade está ganando da forma mais un�� advisor. Então, Bom que aliара. Os objetos não são humanos. Eles são mutantes. Nós não temos rumo. Estamos em Código Código de Segurança. Todos os exits foram fechados e estão sob controle militar. Espere. Eu vi algo lá. Não é nada. Só um turreiro portável. Eu não sei. O que o Exército fez você ver as coisas? Vamos sair daqui. Eu provavelmente deveria chamar isso. Eu não percebi o quão grande a Facilita de Weapon X foi quando eu me entrevistava aqui. Eles me dão um tour hoje. E eu descobri que 90% de eles estão na terra. O lugar é muito difícil. Os equipamentos são muito habilidos. E o equipamento está no meio. Algumas dessas eu nem sabia que existia. Eu também conheci o Capitão Stryker pela primeira vez. Eu sou o Dr. Cornelius, quem sempre me enfatou como um pouco frio. Tempo, né? O Capitão Stryker parece ser genuinamente cuidadoso sobre o que estamos fazendo. E como um trabalho pode beneficiar o homem e o homem. E como um tiro já me pegam uma hemorragia aqui. Eu acho que os equipamentos podem estar nessa área. Não sobe não, né? Estou alerta, apenas em caso... Ele está lá! Fiz barulho escutei. Ele deu uma pisadona forte. O que você está fazendo? Eu ouvi algo lá. Se eu fosse, eu ia tomar bala, velho. Isso é a gente. Vamos lá. Ainda bem que eu não fui, velho. Eu ia tomar bala, com certeza. Todo mundo está correndo, se machucando por um ataque de armas. Pfff. Muito ruim que aquele filho de puta não estava aqui agora. Eu sei que aconteceu. Aqui não perde tempo, meu parceiro. Aqui não perde tempo, velho. Seu mole é vapo. O que é esse laser aqui, hein? Não vai dar não aqui já. Caraca, tem até um cara ali já, velho. O que é o Dr. Carol? Um subjeto de testes foi enviado hoje. Ele falou, o que é incrível, pensando o quanto de seditivos que ele foi entregado. Foi difícil de entender ele, mas ele parece que não é um voluntário. Ele é um prisioneiro. Se isso é verdade, eu preciso reesentir o que estou fazendo aqui no Weapon X. Chegamos aí. Ah, um de dois. Caraca, mano. Está aqui, mano? Está aqui, né? Estou pronto. Eu tenho que ir, mas eu te conheço no laboratório de neuroquímica. Boa sorte, Logan. Fase 1, completo. Fase 2, completo. Fase 3, completo. Processo terminado. Ah! Nós matamos ele. Eu não acredito. Ele está morto. Sim, nós fizemos. Tarkin está morto. A arma X está morta. Eu repito, a arma X está morta. Ei, alguém pegue a minha foto. Você já viu eu, Capi? Caraca, ele está vivo! O que você quer? O que está acontecendo? Vamos lá! Eu vejo ele! A arma X está morta. Engage a arma X está morta. Não estou passando dificuldade nenhuma, velho. Eu devia ter botado no difícil isso aqui, velho. Botei no normal, está muito fácil. O cara é muito tapelão, velho. A arma X está morta. A arma X está morta. A arma X está morta. É. As... A arma... A arma zit sozinha. É. Marcos de ágnadeiro. A arma Abdul, vai Veja. A arma x está morta. Ternam X! Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 Eu fiz o que você disse, Sr. Logan, eu deixei os meus olhos fechados e nunca me olhei. Bom trabalho, garoto. Eu te orgulho. Agora, por que vamos sair daqui? Eu posso ajudar. Eu vi o caminho para ir e eles me levaram. Ei, o que... O que você... Você nos teléportou? Eu nos movi, se isso é o que você quer dizer. Você acha que você pode nos movi por essa porta? Não agora, nos movi por isso me faz muito cansado. Não tem problema, só ficar aqui enquanto eu vou para a sala de controle e abrir a porta. Eu posso chegar lá comigo muito rápido. Não, pera, eu posso... Cuidado! Empurra pra caralho também, mano. Que isso, cara? Que que faz isso, cara? Quem que faz um negócio desse? Que isso, cara? Vai dobrar o caralho. Vai dobrar o caralho, velho. Que 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 isso? Só uma. Ô, louco. Golias. E aí, eu falo. Opa! 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 Vamos! 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 Mantenha um pouco de contato! Viva-os de volta! Viva-os de posição! Viva-os de volta! Viva-os de fogo! Viva-os de volta! Mantenha posição! Fale-os de volta! Viva-os de volta! Viva-os de volta! Viva-os de volta! Viva-os de volta! Lista num fonte! Matava perigo as coisas! Viva-os de volta! Estou na minha frente. Bora. Vem cá. Aí é foda, velho. Tá de sacanagem. Ah, não acredito. Não acredito que aconteceu. Ficou alado ainda, velho. Olha. Caraca, eu fiquei friso, velho. Caraca, roubado, velho. Olha esse pedaço ali, velho. Olha esse pedaço ali, velho. Esse pedaço ali é perigoso. Olha. Ele está bugado, hein. Olha, bugou, velho. Não é possível. Só comer quantas coisas desse, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Chanta puta, velho. Vou morrer logo. Caraca. Diπitationco, vem aqui fora. Maravilhoso. Corona, voltou deixa mais ultimata. Usar as urdes na porta aqui De vez em когда que está conseguindo escur stuff. Não temSCura. Cientificantes, Eu subi aqui, né? Achei o negócio aqui e eu não sabia não, velho. Por interno. Tá bom, velho. Parece que dá pra pular ali ainda, hein? Eu acho que dá pra pular ali, hein? Acho que dá, hein? Aqui, ó. E isso, ó. Já era. Aqui, ó. Aqui, ó. O que tem aqui dentro? Aqui, ó. Aqui, ó. Tem um cara aqui, velho. Quase o pano de novo, hein? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Não括enta tudo por aqui. Ah, querido aqui... Lembra que eu sou bobo, porra? Tá velho. Ai porra, velho, para com isso, velho. Tem um jeito pra pular! Você quer um pedaço de mim? Você quer um pedaço de foguete? 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 O doutor está como? Está aterrorizado. Está aterrorizado com a fúria do Wolverine. Olha as pegadas dele aqui. O Dr. Cornelius está a preparar para um número de testes que não é geral. Eu recomendo que os testes sejam lutei por um longo período de tempo. Não vai sair daquele pedaço de foguete. Ele corre para caramba, hein? O cara aqui corre! O que é isso? eu buguei cara, eu buguei velho ai tá se colachando já hein, ai é mole velho o que tá acontecendo com esse jogo é isso que você pode fazer? ele veio pra cá, o cara tá correndo ainda não vai escapar não cara, não adianta correr de novo esse lugar? é isso chato é isso, olha o dano desse cara dano absurdo que esse cara dá não vai escapar nossa ali nem mostra ferimento que se mostrar fica pesado demais fica pesado demais ok, eu vou tentar desculpa desculpa, Mr. Logan mover os dois de nós é muito difícil eu preciso de restar não se preocupe não se preocupe Ana, você tem que escapar mova-se de longe desse lugar que você pode eu não posso deixar sem você abençoe o fogo você tem que ir Ana, vai se preocupe de você se preocupe de você tchau, Mr. Logan olha, calma o cara tá ficando cravado de barro aqui todos, vamos lá mantenha a resistência ele se torna eu tenho um 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 você tem um eu tenho um você tem um ai caramba eu saí daí ali eu vou embora eu tenho um mas, senhor, os 7h estávamos lá você precisa me confundir com um obediente que se repetem Aplausos agora estão abertas. Muito velho Chega a dar uma frição Não consigo pular no cara Turista Desempita Pular no outro lado Ali é o tirou foguete Putscine Putscine Ele não perde essa camisa por nada. Eles estão tentando me matar agora. 3 anos antes. Eu era um membro do time daquela época. Wraith, você ainda não entrou no local? Isso é negativo, mas os censores estão lendo os gráficos. Então, pelo menos, sabemos que a caixa está perto. É isso aí, velho. Já está longo pra caramba, hein? Até passou, velho. Era passando uma hora, velho. Até passou, velho.